Música 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 Fala galera, estamos aqui para os barravels com sandálias e o carreiro o noc na fuga da prisão Música Tô indo, tô apertando. O seu madrugue com o seu traje especial cheio de roupa. Só de cueca. Aqui ó, entra aqui alguém atrás da metralhadora. Ninguém quer entrar na metralhadora. Fuga da prisão aqui. Fuga da prisão aqui. Fuga da prisão. Abre sim, mano. Ui! Marcou onde, meu filho? Aonde tu marcou, meu filho? Meu pobre esponja? Meu amigo Patrick! Vamos caçar água viva! Opa! Diferente! Peguei a Fran! Fran essa não vem não! Pegou o Hélio? Eu to perto? Estou perto? Ah, estou perto! Estava de um atirando nos malucos aqui! Ninguém quis vir aqui atirar! Fiquei até triste! Não fui eu não! Não estou aí no carro! Estou aqui! Eu voei! Você está doido? Eu não estou aí! É só pegar o ônibus! Um ônibus! Um ônibus! Pega o ônibus! Pegue o pombo! Despistando a polícia! A polícia não sabe que eu estou aqui! Eu estou escondidinho dela! Ela nunca vai saber que eu estou aqui! Eu fui despistado! A polícia não me viu mais! E agora? Caiu! Caiu! Ai! Estou passando mal! Estou passando mal! Estou passando mal! Não! BAMBU ZÃO! Quando está indo para este lado! Clica por aqui! Clica na um, mas fácil! Ai meu Deus, ninguém merece, ninguém merece os motoristas. Nossa, eu caíro sempre pulando. Deixa eu ver onde tu tá. Nossa, agora eu capotei o meu carro. E graças ao Noc a gente perdeu, a gente falhou a missão, né, com certeza. Inhoque, graças ao Inhoque. Eu tava indo devidar, mas se a gente tinha destruído o ônibus, não adiantava muito. Não, você é inútil. Não pega esse ônibus aí, não pega esse ônibus não. Só mata o motorista e fica quietinho aí. Ô, louco ali. Esse acidente louco, tu viu, cara? Nossa, cara, eu tenho o helicóptero. Ô, louco, helicóptero. Olha o outro, morreu. Ô, meu Deus. Cadê o ele? Vai nascer aonde? Busca ele ali, carreira. Ele vai morrer de novo. Vai falhar ali. Aí, tô indo atrás dele, tô indo atrás dele. Cagar. Caralho, falhou. Pega o ônibus! Pegue o pombo, mata o pombo. Nossa, o FBI tá atrás de mim, já. Oi? Ah, só tô atirando aqui, só pra eles ficarem atrás de mim. Não, chefe, sou eu. Nesse, 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 sou eu. Uh! Só não estraga o ano de novo, tá? Ô, animal de teta. Corrida. Ó, o Carreiro dando voltinha em volta da prisão. Corrida em volta da prisão, Carreiro. Tá com o Caminhão, Carreiro? Nossa! Foi o Caminhão subindo o morro, eu falei... Ué? Você viu o Carreiro? Tá com o Caminhão? Vamos lá! Olá, Carreiro, ó! Não tá vendo os giros aqui, né? Só gira o maluco. De novo, tu vai destruir o bagulho? Tu tinha que ter saído pro mato. Sai pro mato que não te pega. Meu Deus! Já sei, o vídeo, o título esse em século não consegue salvar o ônibus penitenciário. Esse vai ser o problema do vídeo. Não, não, não. Vai conseguir salvar o nome. Tô tentando chegar aí agora. Agora não destrói, por favor. Ah, sim. O GTA colocou uma árvore, sim. Já perdi a polícia que já faz umas três vezes. Olha lá. Só girada louca. Deu. Só vem agora. Não destrói o ônibus, por favor. Acabei que ter um carro, Carreiro. É só tu dirigir na pista. Sabe quando tinha uma pista? Aí. Nessa pista. Sabe aí, ao invés de tentar ir pelo morro, tu vai pela pista. Agora já tá bom. Carreiro, vamos fazer um teste aqui, Carreiro. Aí, bota de frente aqui. Que porra. Pera aí, deixa eu me posicionar. Outra coisa. Campeão tem força? Tem força? Ah, o cara saiu. Agora, finalmente, vamos entregar, né, o ônibus. Porque o Noc não tava conseguindo, não. O Noc tava difícil de conseguir, né, o Noc. Errou. Errou. Não tem mina aqui no ônibus. Não tem. Eu olhei e não tem. Não tem, né. Está entregue. Aí, ó. Serviço bem feito, executado. Ah, sim. Claro. O Indio Xamã tava ali. E aí, ó.